e aí meu brother beleza bem vindo ao canal vulcano som hoje vou tá dando aqui uma dica aqui ó de como usar o multímetro digital ok é tem gente que não sabe usar certo e acaba queimando o jogo que dá é daqui umas dicas aqui ok pra você que é técnico o que o que está aprendendo agora né eu vou que dá umas dicas em que simples ok é as escalas mais usados aqui são essas certo e são as escalas que a gente mais usa quem não mexe com tv quem mexe com com televisão certo usa todas usa todas essa aqui é pra diodo para saber se está em curto ok porém é não é fácil de fazer os testes aqui viu que ela é mais complexa ela só dá número ok vamos vamos lá eu vou que dá uma dica aqui certo é para você que que vai testar por exemplo é é é energias polarizadas que tem positivo e negativo um exemplo bateria de um carro ok é você vai usar essa escala aqui ó você vai colocar aqui no 20 beleza ou então vai pode ser aqui mesmo no 200 eu vou fazer um teste com essa fonte de notebook aqui é a ponta dela tá certo fazer o teste aqui e aí peraí positivo dentro é ruim de é ruim de filmar só 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 com a mão sabe é meio complicado é meio complicado espera aí vai dar certo positivo negativo negativo quando não é polarizada essa escala aqui certo é setecentos e cinquenta e você já pode fazer a medição ok do aqui varia entre 200 209 a 213 é só para lembrar que aqui é 220 certo a energia que mais geralmente nunca dá certo é é a média né mas geralmente não dá em algumas regiões é 110 como é são paulo né é 110 a energia eu acredito que não tenha modificado ainda ok mas não preciso colocar aqui em 200 ok você coloca em 60 e 50 que como ele é é digital ele vai acusar aqui bem bem é com precisão qual a a voltagem ok e aí aqui é pra as outras medições pra é pra homos certo é pra você que quer saber é quantos homens é o seu alto-falante quando ele sai o adesivozinho é só usar aqui ó que ele vai diz qual os homens da sua é é bobina do seu alto-falante ok qualquer dúvida aí colocar nos comentários ok valeu galera valeu galera